Agora a gente tem uma participação especial Pra quem não sabe, nós somos atrizes também A gente faz musical, a gente faz... Eu queria chamar um amigo meu de musical de longa data, 4 anos atrás Sapateador maravilhoso, melhor do Brasil Felipe Garzani, por favor Tem um pequeno instrumento É, ele tem o seu instrumento de trabalho A gente só precisa levar o microfone Eu acho que o dele é mais pesado Isso Ai, adoro Cabe